Falei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece eu sou o Renan E bora fazer o seguinte pessoal, reage o melhor Ranzo do mundo, véi Eu não sei se esse cara é realmente o melhor Ranzo do mundo, mas eu só sei o que tá escrito aqui ó Esse cara joga de Ranzo desde 2016, meu parceiro, ele fala 2006, mas desde 2016 Ou seja pessoal, o cara joga de um mesmo personagem, já faz o que? 6 anos? Você tá maluco? O cara tem que ser um pro play de verdade mano, 6 anos com o mesmo personagem pessoal Eu seria esse cara se eu jogasse desde esse tempo, eu estou chato pra caramba, eu sei Mas deixa o like aí pessoal, se inscreve no canal e bora ver gameplay desse maluquinho aqui ó O Raxur, 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 sei lá o nome desse cara aqui véi Mas dizem que ele é o melhor Ranzo do mundo, eu queria ver esse vídeo faz tempo, na real reagir a ele Eu não vejo gameplay de Overwatch, então eu não vi esse vídeo ainda, tá ligado? Vai ser uma reação realmente realista Mas eu queria ver faz tempo pessoal, porque eu acho massa mano, gameplay de Ranzo, eu acho massa Porque Ranzo pra mim é um personagem difícil de se jogar, hein Pra mim Ranzo não é fácil não, meu truta Ixi, essa qualidade feia da pega aqui mano O Ranzo, o que eu acho massa é que você tem que ter um... O cara se matou ali De Ranzo tem que ter muito predict, véi Saber muito certinho aonde o seu inimigo vai pra poder mirar, ainda tem que mirar na cabeça, mano O cara que joga bem de Ranzo, o cara é foda, véi, o cara é foda Jogador de Ranzo, mano Tem que ter muita noção, mas muita noção mesmo O que eu acho massa é que o cara parece ter, tipo assim, uma leveza Ele joga, joga muito, ligado? O cara meio que tem, sei lá, um... O que eu posso falar Uma calma O cara tem uma calma pra eu jogar Ele não é igual aí o de McCrit, tá ligado? O de McCrit vai, tu, 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 muniz do lado, pô, já atira Ataca a bombinha Desliza pro outro lado O cara que joga de Ranzo, não O cara vai lá, tem a calminha Pô, puxa o arquinho, pô, soltou a flechinha Matou um O cara tá do meu lado Ah, o cara tá do meu lado Só segura a flechinha Atira a flechinha, acerta a cabecinha, já mata Jogar de Ranzo Por isso que eu não me dou bem de Ranzo, véi De Ranzo eu quero ser igual doido, véi Agora eu quero ser igual o McCrit Atirar pra tudo lá Nossa, mano, o cara não fez isso, doido Mano, o que o cara fez aqui, rapaz Peraí, peraí Mano, isso aí foi muito foda, véi Cê é louco Eu vi que o pessoal reclamou que eu tava fazendo o seguinte Reclamando Os caras reclamou que eu reclamei Que o pessoal pegava Picotinho, é Pedacinho de live, tá ligado? Pedacinho de jogadas Sei lá, os caras jogavam 50 50 partidas, 50 vezes E pegava 10 segundos de cada partida E fazia um vídeo Os caras estavam reclamando Porque eu tava reclamando disso Mas é sério, pessoal É, você pegar pedacinhos de jogada, mano E fazer um vídeo Aí, acho que todo mundo vira um pro play, né? Olha lá, mas o cara é brabo, hein, véi E o cara não faz, tipo Mata um só, tá ligado? O cara O cara mata um monte, véi Mano, mas esse cara que joga de rams, pessoal Isso aqui eu queria ver, hein Rúm que a qualidade tá feia pra caramba, mano Isso aqui eu queria ver, véi Nossa, mano O cara matou o tutado Vai salvar ainda? Nossa, mano Triple ainda Não, se matar esse cara tá... Ah, não, não matou, não Aí você quer dar um HS na Diva Na maior cilindro Mais gameplay de rams É foda, rapaziada Eu quero ver muito o de Genji, véi Tô vendo que o de Genji vai ser muito foda também Tá maluco Nossa, mano O cara tá me deslizando Que isso, rapaziada O cara é brabo, véi Tá maluco É muito satisfatório ver esse vídeo, véi Porque é só... Na maioria das balas que ele dá aqui Das freshas É HS, mano Matar os dois Ixi, se fosse eu tinha morrido ali já Faz horas Matou A Zarya ainda Vai matar esse Lúcio? Nossa, mano O cara tava igual maluco sambando Ele acertou Não, assim, né Ele não vai acertar Ele acertou ainda Ele não vai acertar, não Não é possível Não é possível Que isso, véi O cara matou tudo ali Eu falo porque Tipo assim Eu jogo, pessoal, com o rams Eu sei que é difícil pra caramba Tu fazer isso Você dar predict no Overwatch É muito difícil Porque o personagem Ele não vai reto, tá ligado Igual, sei lá Um valorante da vida Não fica andando de lado pro outro Ele pula Ele dá um super pulo Tu cala a parede Ele sai voando Então Ele cai de uma vez É muito diferente, pessoal Muito difícil É um predict Quando o personagem pode Fazer um movimento maluco Tá ligado Por isso que eu dou valor Nos caras que jogam bem Matou um ali Tem que ter mais um, né, mano Mais um, mano Não matou outro, não Vamos ver, cara A lenda O melhor jogador de rams Do Overwatch 2 Nossa, acertou o cara ali Acertou outro Acertou Mano, que isso, véi Que isso Mano, os caras Levem esses Hs Já fica Destruído mentalmente, né, mano Os caras nem sabem mais o que fazer Se tu dar um hs desse Nenhum lúcio, mano O lúcio nunca mais Vai querer ficar perto de você, mano O cara vem você Vai sair correndo já Não, tá de sacanagem Não, rapaziada Isso aí é sacanagem, mano Isso aí é sacanagem, véi Deixa o cara lutar Pelo menos, mano O cara vai lutar Você vai lá e mata ele Com o etadinho dele, véi Destruiu o sonho de infância Do cara, mano Destruiu o sonho de infância Do Genji também, mano Tá maluco Os caras nem querem ver O jogado dele aqui E cortei o cabelinho também, pessoal Cortei o cabelinho aqui, ó Eu falei pro carinha cortar um pouquinho, mano O cara raspou tudo, véi Tá maluco Fiquei pistola, rapaziada Vou ser sincero com vocês, ó Falei pro cara cortar um pouco Tirar as pontas só, tá ligado O cara foi lá e cortou tudo, mano Fui ver, tá quase careca já Nossa, mano É muito satisfatório, vai ver Esse hszinho Nossa, mano Nossa, véi Isso, doido Nossa, véi Nossa, véi É muito satisfatório, pessoal Pelo menos pra mim, mano Pelo menos pra mim Eu acho muito satisfatório Pessoal, eu tô usando uns negócios no dente Tinha umas borrachinhas Fora o O aparelho Aí minha voz fica um pouquinho estranha Mais do que já é, tá ligado Desculpe, desculpe, desculpe Eu bati no 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 microfone, quis dizer que ele O cara, eu tô solo No Genji ali O cara ficou bravo HS Peraí, tem mais HS Não, agora não foi HS Mano, essa bala, ela rebate, pessoal Essa bala, ela rebate na parede, véi Do, do Hanzo Eu tava vendo um vídeo esses dias atrás E pensei que essa bala rebatia Essa flecha, né Um bala o quê, mano Essa flecha que ele taca um monte de vez Ela, pra mim, que bate Bate na parede, ela? Ou era só no Rot 1 Ela é um HS Dois, dois Não, era só o mesmo Vamos ver Matou o geral, olha Que isso, mano Se bem que tá voltado as áreas ali também, né Bom do Hanzo, pessoal Ele dá muito dano em tanque, véi Ah, mas aí até eu faço Até eu faço Eu queria falar Não, mas até eu faço Tô doando, né Fazendo, sem nem ferrando Tinha usado o Saibult Faz tempo em matar ninguém Nossa, mano Ele matou a Mercy Voando igual maluca linda Matou, adivinha? Não, não matou a adivinha Acho que tô muito alto Esse volume aqui, pessoal Proxar um pouquinho Abaixar um pouquinho HS, HSzinho brabo Vamos ver HSzinho brabo, né, véi Lucião lutou Ah, acabou, acabou Isso aí que eu acho zoado Acabou a partida, tá ligado? Parece que o cara não perde mais nada Nas outras partidas Ele fez aquela jogada ali E depois não perde mais nada Isso aí que eu acho zoado, cara O que aqueles caras fazem? Os caras vêm Grava as quinta partida Ou faz live de quinta partida Pega 10 segundos de cada partida E faz o vídeo Aí você virou pro play Mas é claro que Esse cara joga demais, né Não dá pra falar que ele não joga demais Esse cara joga muito, mano Joga muito Esse cara que joga de Hanzo Bom, de parabéns O carinha deu uma focada nele ali agora, hein O carinha deu uma focada Aí é difícil acertar, hein De um lado pro outro Rápido ainda Hszinho? Hszinho? Ah, mas aí Aí eu já Já vou querer falar não, hein Pessoal Tem uma Mercy do lado dele, hein Eu não percebi Não percebi Não percebi atenção nisso, né Se tem um suporte Perto dele ou não Parece que era só ali Porque se ele tem um suporte Do lado dele É fácil, né, pessoal Fazer bastante skill, né Ele tem uma Mercy, mano O cara joga bem Tem uma Mercy do lado dele Pô, o cara vira uma máquina Ixi, cadê? De cima pra baixo Difícil, pessoal Acertar flecha de cima pra baixo Isso é que eu acho massa O cara tem calma pra caramba, velho E esperar o cara Aparecer na mira E ir lá e soltar a vorexinha E matar Tem que ter muita calma Muita paciência Nossa, velho Olha isso Coitado do Lúcio Oh, meu Deus Oh, meu Deus Veio um... E o cara já lutou O Zenyatta já ficou assustado E eu estou sozinho Só de ver o maluco Eita, matou o cara ainda Aí, matou um Nossa, pensei que ele ia matar Esse cara aí Nossa, ele só vai na Cabeçola da Uriça Sojourner acabou, pessoal Olha isso aí, rapaziada Esse daqui é o melhor Hanzo Do Overwatch 2 E o cara é bravo, mano O cara que joga bem de Hanzo O cara é bravo O cara é bravo Porque tem que ter muito predict Tem que saber certinho Onde que o... Na real é Calcular mais ou menos O seu cérebro Onde que o personagem vai ir E ainda mirar na cabeça E acertar, velho É muito difícil, pessoal O cara que joga bem de Hanzo Os caras estão de parabéns Então, pessoal Deixa o like aí Inscreve no canal Esse aqui é a lenda do... O que mesmo? Do Rakshu Não sei o nome dele Não sei pronunciar É muito difícil pra mim Então Vou colocar um top Vou colocar uma carinha aqui Cadê, cadê, cadê Top e... Carinha de feliz É isso aí, rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal Para aqui na Fortalecida Valeu E fui Peace E aí E aí E aí